Galerinha, é o seguinte, olha só, eu tô no começo do vídeo pra fazer um super desafio com vocês, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que é a cor desse cavalo, exatamente, quem adivinha a cor desse cavalo e comentar vai ganhar coraçãozinho no comentário, tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um salve pra algumas pessoas que me sigam no Instagram, curtiram a minha última foto e comentaram lá, tá bom? Então vamos nessa, um salve aqui pro Samuel Nobrega, Samuel Nobrega 30, Tropa, Álvaro, deixa eu ver quem mais, Bruno, Tainá, Leandra, Maria Eduarda, Diego, Juliana, deixa eu ver quem mais, Ju, Pedrica? Acho que é assim, um beijo, Pedrica, sua linda, gostei do seu nome, e é isso, galera, enfim, quem quiser ganhar salve já sabe, né, é só me seguir lá no Instagram e é mais ou menos isso, tá? Bom, hoje eu tô aqui no mundo da minha namorada, né, a Sarinha, oi, meu amor, vou falar assim, oi, meu amor, ela falou, oi, bebê, tudo bem? Então, galera, eu tô um pouquinho complicado, tá, eu tô um pouquinho complicado, porque, galera, vocês viram naquele vídeo lá que eu fiz que o bebê cagou ali na... meu Deus do céu, velho, e eu não limpei, velho, e agora... Eu vou tentar correr pra limpar agora, vou falar assim, ó, não sobe ainda não, tá? Espera, por favor, não, não, ela não pode subir, galera, eu preciso pegar aqui a vassoura, calma aí, enfim, eu peguei a vassoura aqui, eu preciso correr, calma, calma, não sobe, Sarinha, não sobe... Ah, o que que você fez com o cocô? Ah, não, galera, o que que o bebê... Ah, então, Sarinha, pode entrar, tá tudo limpo, vou falar assim, ó, tá, ó, tá tudo limpo, tudo nos tricks, né, exatamente, ela falou, eu vou subir, tô indo, oi, bebê, que cheiro é esse? Ai, meu Deus, complicou, galera, complicou, galera, o que que esse bebê fez com esse cocô, galera? Comentem nos comentários, porque ele tinha feito cocô em cima da cama, velho, eu preciso agora fazer o seguinte, eu vou pegar um balde, tá, eu não sei se tem um balde, eu vou falar assim, ó, Sarinha, me dá um balde vazio, rapidinho, rapidinho, por favor, porque, galera, eu preciso jogar água nessa cama pra limpar, Porque senão o cheiro vai piorar, vai piorar, e vai ficar mais fedendo ainda, e a Sara vai ver que, meu Deus do céu, deixa eu ver, tá, brigada, mandou 16, então tá ótimo, tá, deixa eu colocar a Elytra, vamos lá, vamos ir buscar aqui da água, calma, vamos ter que limpar isso aqui, galera, era pra me pegar agora a piscina que tem cloro, né, agora a piscina tem cloro, então já ia ajudar, mas eu vou pegar esse daqui mesmo, e vou jogar lá em cima, calma aí, vou fazer uns parkourzão doido aqui, aí, meu Deus, eita, o que que é isso? Nossa, tem uma passagem secreta aqui em casa que eu nem sabia, tá difícil subir aqui, galera. Tô subindo na casa aqui agora, então vamos lá, ó, eu só preciso fazer o seguinte, ó, bebezinho, você precisa tomar esse banho, então, ó, eu vou jogar água aqui, calma, calma, aí, pronto, não, fui pro lado errado, calma, meu Deus, e agora eu não sei como, aí, pronto, ó, vou limpar aqui, aí, vou colocar aqui também, aí, pronto, aí, uuuh, agora sim ele tá limpo, meu Deus, vai largar a casa, galera, vai largar a casa, velho, meu Deus, como que eu tiro agora, aí, pronto, tirei, nossa, ele não bebeu, eu vou parar, meu, não, não, tirou os carpetes todos, eu esqueci disso, agora eu vou ter que limpar, eu vou ter que limpar tudo isso aqui, porque, vocês sabem, né, galera, a Sarah, ela é meio chatinha pra esses negócios, mas, enfim, galera, hoje, eu tô aqui, porque eu quero fazer uma coisa muito, muito legal, tá, pra quem não sabe, tá, deixa eu ver que ela falou alguma coisa aqui, ela falou alguma coisa, ela falou, meu Deus, o bebê está nadando, exatamente, bom, deixa eu vir aqui um pouquinho pro lado, pra ela não escutar o que eu tô falando, galera, ó, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo, né, que, pra quem não sabe, a minha namorada, ela meio que me fez ciúme, ela me provocou fazendo ciúme, postando uma foto, né, no, no status do zap zap, exatamente, e eu fiquei com muito ciúmes, porque foi uma foto muito, né, aí, aí, cês sabem, vê o vídeo lá que cês vão entender, e eu fiquei com ciúmes, então, eu falei pra, e ela fez pra me provocar, galera, então eu falei, Sarah, você vai ver, vai ter volta, e eu perdi pra vocês comentarem lá, então, galera, exatamente, hoje eu vou trolar ela, fazendo ciúme nela, vou postar uma foto sem camisa, sabe, todo, todo sensual, chugzão bonito, então, ó, já vai nos comentários, comenta mais uma palavra secreta, que é, deixa eu ver, chugzão sem camisa, tá, quem comentar chugzão sem camisa, vai ganhar coraçãozinho no comentário, e qual será a reação dela, galera, cês acham que ela vai ficar brava, mano, eu, eu, eu acho que eu vou, mano, meu Deus do céu, cês viram que eu fui muito de boa com ela, né, eu já não sei como, quer dizer, de boa não, eu fiquei com ciúmes, mas eu fiquei tranquilo, já ela, eu não sei, ó, ela tá aqui tomando boizinho de piscina, de boa, mal sabe que eu vou te trolar hoje, né, Sarahinha, ai, que coisa linda, ó, tá, ela falou assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não anda, hum, hoje já está muito solzão, vem comigo, fofo, vem, ó, eu vou aproveitar, vou tirar minha camisa, deixa eu entrar aqui agora, vou subir no quarto, vou tirar minha camisa, e já vou aproveitar que eu vou estar sem camisa, já vou começar a falar coisas desse tipo aqui pra ela, tá bom? Então, deixa eu me trocar aqui, galera, já vou aproveitar e já vou deixar já assim, ó, sabe, com aquela taturolagem que eu fiz que eu tatuei o nome da minha ex no corpo, então, só pensa, galera, só pensa o tanto que ela vai ficar brava, velho, só disso aqui ela já vai ficar brava, imagina quando eu postar a foto sem camisa, ah, não, velho, ela vai ficar surtada, aí, ó, vem, vem, vem pra água, bebê, vem pra água, ela falou assim, ó, ei, lembra daquele dia que nós fomos no clube de piscina e o inscrito te viu? Nossa, foi muito legal, verdade, galera, foi muito legal, de verdade, que lá eu postei os stories lá no Instagram, se você não viu, me segue lá, tá bom? Enfim, vou falar assim, ó, ei, Sarinha, ó, eu vou falar pra ela, eu falei pra ela assim, ó, falando em piscina, eu tirei uma foto muito top sem camisa, exatamente, ela vai, deve ser que ela vai pensar o quê? Nossa, ela vai mandar pra mim e tudo mais, mas não, olha lá, ela falou, ela falou, manda pra mim, Então, aí que tá, eu vou falar assim, aí que tá, não vou mandar pra você, na verdade, não só pra você, meu Deus do céu, galera, nossa, e ó, eu posso fazer essa trollagem também na vida real, sabe? Eu não sei como que eu posso fazer isso daqui não, mas enfim, e pra quem não sabe, tá saindo uns vídeos aí na vida real também com ela, tá? Então, acompanha sempre o canal e fica ligadinho, tá bom? Ah, como assim? Já me fala, olha, eu vou postar uma foto sensual, sem camisa, no que status? Ah, não, meu Deus do céu, eu escrevi isso tudo pra ela bater, eu falei pra ela assim, eu vou postar uma foto sem camisa no WhatsApp, tá muito top, ela falou, você só deve estar ficando maluco, ah, Chucky, você não tem noção, ué, noção de quê, Sarinha? Você pode postar já, eu não posso? Como assim, minha filha? Como assim? Você tá mexendo com o perigo? Eu sou o perigo... Mentira, mentira, eu vou ficar um pouquinho longe aqui, porque se ela me dar um tabef aqui agora, galera, o negócio vai ficar complicado pro meu lado. Enfim, ela falou assim, ó, vou embora... O quê? Agora, sério, vou te bloquear e não falar mais com você. Que, que, amorzinho, vou falar a mesma coisa que ela fez comigo pra me irritar, galera. Calma, amorzinho, não, ó, não precisa ter ciúmes, é só uma fotinha, confia em mim. Aí, ó, galera, postei agora, vou fingir, vou, 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 e eu vou postar aqui agora no status mesmo, galera, calma aí. Deixa eu postar aqui... Aí, ó, já tá aqui, pronto, postei, pronto, postei, olha, olha lá, vamos ver, vamos esperando, olha, ela até tirou, ela até colocou a roupa no... Nossa, ela ficou brava. Ela ficou brava, olha lá, meu Deus, já tava na hora, já tava na hora de mostrar mesmo. Tá, meu, eu vou ver, se tiver mesmo... Galera, ó, eu já vou me despedir aqui desse vídeo antes aqui de tudo acontecer, ó. Já deixa o like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, galera, eu sei que tem muita gente que assiste o vídeo, não é inscrito, hein, eu tô... Ó, passa o like, passa o like aí, ó, tô pedindo agora, passa o... Aí, 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 não, vou atirar pra cima pra ver se assusta ela. Não, não assusta, nada assusta a mulher, velho. Meu Deus, cadê minha elytra? Aqui, vai, foi, vai, vai, vai embora, vai embora. Eu vou embora aqui agora, galera, porque eu fiz outro lado de uma... Não, eu vou ficar, né, eu vou ficar, vocês gostam de viar. O que foi isso? Nossa, eu não consegui... Ai, meu Deus, cheguei. Ah, não, ela me puxou, eu acho. Ai, sério, não, desculpa, desculpa. Não, eu não vou pedir desculpa, galera, eu vou deixar ela ficar brava mesmo, porque ela não pediu desculpa. Ela continua a foto lá, então eu vou continuar também, porque o Chucky é assim. O Chucky não mede esforço pra nada, não. Apaga, meu Deus, ela tá brava. Nossa, eu perdi meus itens todos, velho. Eu perdi meus itens. Bebê, eu vou ficar perto do bebê, porque aqui ela não faz nada. Aqui ela não vai me bater na frente do bebê, né, eu acho. Eu duvido nada, né, bebezinho? Não é fofinho, coisinha linda de a mão. Ai, meu Deus, ela pegou a... Olha aqui, ela tá com a aliança na mão, o que ela vai fazer com a aliança? Não, Sarah, vê o que você vai fazer. Se você não apagar, eu vou terminar. Olha isso, velho, que ressurtado. Nossa, ela jogou na... Meu Deus, não, mano, ela é muito ressurtada. Olha isso, ela jogou. Eu te amo muito, bebezinho. Nossa, é muito bom provocar ela, galera. É muito bom mesmo. Não é bom provocar, Sarah? Então vamos provocar. Então é isso, galera. Até uma... Ó, deixa o like no vídeo, hein. Tchau!